a gente já tinha perguntado ela viu algumas coisas estranhas no mapa distribuidora, que porra é essa fábricas e tal a gente se baseou numa coisa que a gente que eu dei uma estudada conversamos com o pessoal e é uma parada bem complexa que a gente tá apostando que é um sistema que provavelmente a gente vai ter que adaptar muita coisa no decorrer da season, mas a gente acredita muito a cidade alta ela vai ser totalmente dependente dela mesma o que seria isso? não vai existir loja de roupa que você compra, a roupa que você quer chega lá e tem tudo disponível tudo vai funcionar com base de algum player captando material, vendendo pra outra player que tem que é dono de um estabelecimento, que por exemplo é uma distribuidora e essa distribuidora vai vender a matéria-prima pra outra empresa que seria uma fábrica e essa fábrica vai produzir as lojas de roupa que quem é dono de uma loja de roupa consegue manter o teu estoque cheio tudo player essas lojas são compráveis ou se o tipo assim vai ser tipo setado? então hoje a gente tá num total se eu não me engano de 60 empresas uma das coisas que a gente reparou na que foda na season 2 é que muita gente que não queria se envolver com o ilegal queria ter oportunidade de estar fazendo uma coisa diferente cuidar de um negócio dentro da cidade e coisa do tipo então pensando nesse tipo de pessoa a gente vai dar essas oportunidades né então de momento inicial como a gente tá entendendo o sistema todo essas empresas vão ficar na nossa mão aí que a gente vai fazendo mas de acordo com em questão de semanas a gente já vai designando empresas pras pessoas então quais empresas que a gente vão fazer os RPs ilegal né nossa não pessoas do ilegal também poderá ter uma empresa como fachada entendi nossa dá pra fazer muita coisa vou dar um exemplo pra vocês todos os postos de combustível da cidade são empresa então você como eu imagina que eu seja dono de um posto de combustível eu tenho que ficar de olho no estoque de combustível do meu posto porque se alguém for abastecer não tiver combustível ele não abastece dúvida suponhamos o dono do posto de gasolina percebeu que os outros postos estão sem gasolina ele tem total direito de ir lá e aumentar o preço da gasolina dele sim com um pequeno detalhe a prefeitura sob comando de nosso querido Bruno Dupê consegue aplicar taxas sobre a venda de qualquer produto da cidade você conhece agora pra ver então mas assim essa taxa ela vai ser em cima do preço que o por exemplo o dono do posto colocou ou é tipo assim eu botei 15 reais aí se eu Dupê colocar que 70% é da prefeitura vai 70% que é isso GG eu achei que fosse ele botava a porcentagem que ele ganha tá ligado é a porcentagem em cima do preço que você colocou ali então onde você eu botar 10 conto e ele comer 30% vai 3 conto pra ele é isso eu acho que é da hora pra dar uma controlada em algumas paradas na cidade ao longo da season e tal é pra controlar a economia tá ligado e ele com certeza pode aumentar por exemplo o preço do combustível sem se bater na prefeitura pra resolver isso é uma dúvida meio precoce mas vai ter como roubar essas empresas só uma dúvida esse cara ele pode ter mas ele prefere roubar não mas é justamente o cara vai poder me roubar tá ligado vai aqui precoce precoce eu recebi uma pergunta aqui do nosso atual comando da GIC que ele perguntou se um bandido investigado tem uma loja e a GIC descobrir a GIC pode derrubar a loja dele pode caralho acho que perderia não tá tipo a ponta de perder não é olha ele perde a loja o RP ilegal vai poder ter tipo assim umas empresas legais de fachada e é só não movimentar no nome dele uns bagulhos ilegais é pra criar muita coisa exatamente o RP ilegal também vai ser totalmente diferente do que vocês estão pensando que vocês estão acostumados então aguardem o RP ilegal que você fala o RP ilegal 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 tem spoiler tem spoiler único spoiler que eu que eu dou pra vocês esqueçam conceito facção só isso GG hate mano vocês vão ter que valeu DRKZ foi bom te conhecer mas agora é tipo assim eu vou mostrar um básico pra vocês aqui de como seria por exemplo o controle de uma empresa de quem pra quem vai controlar essa empresa entendeu porque assim uma das coisas que a gente tá fazendo também é não não vai ficar sob o intermédio da gente todo mundo vai tá livre tá ligado eu tinha pedido pros meninos colocarem aqui uma fábrica de pra mim aqui pra mostrar pra vocês vamos lá essa aqui se eu não me engano é uma empresa que é seria a fábrica de chapéus e máscara chapéu então vai ser tudo independente tipo assim uma blusa é uma fábrica um chapéu um chapéu um chapato um chapéu meu deus meu deus qualquer um vai poder produzir isso aí tipo no caso tipo a mochila qualquer um vai poder produzir algumas coisas assim ou realmente só quem for dono não as fábricas só quem são dono as lojas distribuidor tudo é dono vai ter como contratar e as pessoas podem participar calma deixa ele gostar respira respira calma essa aqui seria a interface de gerenciamento do tipo dessa empresa específica aqui tá ligado então assim como ó primeira coisa o dono consegue alterar o nome da empresa a descrição as cores também que essa empresa vai utilizar então nenhuma empresa vai ser igual a outra nota a logo também ele vai poder personalizar isso tudo nossa que da hora velho nossa a diana vai ser tipo assim a melhor chefe de qualquer empresa que tiver nessa cidade aí todo a questão de quem for gerenciar consegue criar todos os cargos com salários nossa cara e aí também as contratações dos funcionários né consegue contratar tipo nossa vai dar para o funcionário pedir aumento sei lá vamos fazer um cargo aqui do Luiz Paulo desgraçado aqui salário de 100 real que é o que ele merece consegue contratar ele é o 4 né Luiz Paulo é é bom que não fica dependendo de vocês da administração setarem as coisas é exatamente ele consegue contratar exatamente muito bem quando vencer o salário do Luiz Paulo ele vai ter uma conta a pagar aqui que o dono da empresa vai poder pagar vai ter que nossa ô Derica mostra ali no cargo a edição de cargo vocês podem editar qualquer coisa que esse funcionário vai ver ou não vai ver você consegue deixar você consegue deixar ele responsável por pedido é para pião de encarregado você consegue deixar você consegue deixar uma gerência você consegue deixar uma gerência você consegue fazer você consegue moldar sua empresa ao seu gosto de fato a gente deixou isso bem aberto para os jogadores que querem ter as empresas para que eles desenvolvam o RP e façam tipo a empresa da forma que eles querem fazer definindo salário definindo controle e tudo mais a empresa vai ter conta em banco também ou não ela tem isso aqui é como se fosse um banco é um dinheiro da empresa mano a empresa pode falir a empresa pode atrasar pagamento de funcionários isso aqui vai ser tipo um metade a ver dá uma olhada ali ali naquela opção ali embaixo tem hashtag tipo hashtag embaixo aí funcionários clica ali em funcionários funcionários é tá vendo que é hashtag 13 hashtag 11 ali na frente isso era antes na frente é o ID né não é o ID do funcionário dentro da tua empresa ah é separado tá entendi entendo aqui são é o seu é as suas faturas né então tipo assim é todas as suas seus pagamentos aqui que vocês vão fazer a funcionário né a a a os encarregados né o salário vocês vão pagar por aqui aqui é o todo o fluxo de caixa tudo que entra e sai da empresa vocês também vão conseguir ver o que de volta sai no dinheiro e tudo sacar dinheiro da empresa também vou sacar 500 conta ali da empresa porque eu quero aí aí tu saca vem pra vai pro teu banco 500 reais e tira do dinheiro da empresa ou eu posso depositar aqui 100 reais aqui que sei lá tô devendo pra empresa a empresa tem custos fixos tirando essa taxa do prefeito tem a empresa tem mensalidades também que ela vai ter que arcar sobre o salário tipo imposto né tipo de produção na verdade eu acho mas sobre o salário é como é que vai ser pago vai ser pago por dia por semana por mês por hora por hora trabalhada dono define isso ou esse sistema se eu não me engano é um ciclo semanal de salário que ele roda a fatura eu preciso só confirmar depois ele gera fatura pra todos os seus funcionários ele vai olhar todos os seus funcionários e gerar as faturas aqui e você vem pagar é isso que eu ia falar e o dono vem manualmente e paga se não pagar a prefeitura tem acesso às dívidas e aí pode despejar o cara pode despejar o cara a polícia vai ser adaptada ainda não mas ela vai ser adaptada pra funcionar nesse fluxo aqui também o pessoal que é dono de empresa da RK ele pode aceitar encomenda ou só é tipo assim uma pessoa só pode ir lá vou mostrar pra vocês vamos supor essa empresa é uma empresa que fabrica bonés então todos os bonés do jogo se vocês verem ele tem acesso pra craftar todo o chapéu então ele já meio que sabe qual que pode ser que vai vender qual que não vai vender ou você pode ser tipo assim eu quero na minha loja esse, esse e esses aí você pode ir lá encomendar pro cara tá ligado ele pode criar um tipo, ele pode criar um ou não? criar um o que? se ele quiser criar um modelo de boné ele poderia? não né mano teria que modelar o 3D na cabeça é é muito difícil não, não, só tô pensando de momento de momento ainda não não brigava comigo não ignorância eu já demiti ele da laude pelo comentário é legal os donos da empresa eles podem trabalhar também com certa forma com coleção né de camiseta rara camiseta que não é é verdade mano é verdade tem tipo um bagulho de item raro né mano quem define o preço é o mercado mano o cara no primeiro dia aquelas máscaras de pvp o cara vai botar a faca né mano é boa, boa, boa é assim aqui por exemplo aqui é a fabricação também tchau aquelas fórmulas de craft não existe mais aquele sistema de fórmula de craft desgraçado lá que vocês odiavam que eu sei agora a criação ela é feita da seguinte maneira aqui tem toda a lista de coisas que você pode criar aqui mostra por exemplo eu criar esse chapéu vermelho eu preciso de 40 pano e 40 linha tá ligado mas aí onde eu consigo ter pano em linha aí eu isso aqui é uma fábrica então pra eu conseguir pano em linha eu preciso de comprar da distribuidora daí vem aqui e aí vai ser outro player que cuida dela muito top vai gerar muito e aí se você vir aqui na distribuidora aqui nessa distribuidora específica caralho eu posso eu posso acessar aqui as coisas delas que é o que ela compra é que essa eu vim numa de alimento eu não vim numa de nossa de alimento ou seja assim pro restaurante o restaurante vai ter que comprando o pessoal tava perguntando aqui dos restaurantes do pessoal a mesma coisa hoje o que que vai ser o que que tem é celular e rádio tem fábricas e distribuidora de eletrônico alimentos então os três restaurantes vão comprar produtos das fábricas poço de combustível então tem refinaria também que os poços precisam comprar dessa refinaria refinaria eu não tô conseguindo vai ter um doce refinaria como é que vai ser é uma refinaria de petróleo só você quer falar tipo margem mas aí que tá vamos supor aí lembra dos antigos farm bonitinho aí é que tá eu tenho por exemplo a distribuidora de tecido então ela distribui tecido e coisa mas aonde eu consigo tecido e coisa pra alimentar a distribuidora aí vai os players pegarem os mais conhecidos empregos então os empregos continuam por exemplo eu vou no emprego de confecção aqui isso aí eu volto aquela coisa os players que não são donos e querem trabalhar e tudo ele entra em missão aqui ele fala que eu preciso de uma tesoura então ele vai precisar ir lá na loja que vende os materiais caralho pra ele criar tá ligado tipo tesoura eu preciso ir lá acho que se não me engano é na Munation né o Luiz Paulo que vocês colocaram sapé e sapato tem como uma pessoa ter tipo mais de uma empresa ou não tem se ele comprar mais de uma empresa depois que a gente vai vendendo que ele conseguir tocar né não ficar com o dízio do Pay lá e despejar então tipo assim os caras que vão ser donos dessas empresas aí vai ser os líderes da faca ou qualquer um pode ser dono qualquer um pode comprar a empresa qualquer um ah então feou mano esquecem caralho feou esquecem esquecem conceito de setagem ou de quem vai ser líder do que não vai ter mais isso dentro de Cidade Alta então vai ser guerra então do tomate contra os caras que fazem pano é isso guerra do sacolão eu gostei contra os caras que fazem sapato chapar chinelo essa é a guerra da hora sinceridade um segundo pra parabenizar vocês por esse trabalho incrível mano que vocês fizeram eu tô assim com o queixo caído parabéns só parabéns incrível mano eu tenho que falar a gente como player a gente só tem que agradecer a ferramenta de produção de conteúdo é vai ser insano muito obrigado mesmo mano faz um tempo que eu fico com o tazão a ideia é o que gente imaginem que assim ah mas cara e se a galera do chapéu não produzir chapéu não vai ter chapéu na cidade não não vai ter chapéu na cidade hum tem nada neles deixa eu perguntar a Amonation pras lojinhas vão ter dono ou não pra poder comprar a Amonation por enquanto tá livre eu acho que o que tem dono hoje são lojas de conveniência poste de combustível lojas de roupa é restaurantes aí vem fábrica de alimento fábrica de eletrônico muita coisa fábrica de roupas né que vão ser de chapéu camisa jaquetas calça vão ser separadas as fábricas também tá e se eu não me engano são 60 fábricas que tem bastante coisa no início então a gente pode ter 60 donos diferentes entendeu 60 60 mano muita coisa muita coisa mas isso não implica que pode ter tipo mais de um emprego sei lá vamos dizer assim tipo emprego assim você pode ser dono mecânico dono de fábrica e trabalhar no hospital se ele conseguir manter a ponta não não o Julius pesar a produção dele tá ligado eu vou perguntar pra ele calma aí uma fábrica uma parada assim pode sim vai ser vai ser vai ser de acordo assim mano se tu conseguir administrar as suas coisas que faça entendeu a gente não vai tipo assim existe só uma empresa de distribuidora por exemplo de chapéu e aí se o cara meio que compra essa empresa e ele fica away por um tempo vamos supor tá ligado então é uma das coisas que a gente vai estar atuando junto com a prefeitura se ele ficar away por um tempo as dívidas dele vai aumentando ele tem um gerente que tenha toda aquela opção lá de poder mexer por ele e aí assim a gente claro vai intervir não vamos deixar o negócio vai vira tipo um leilão por exemplo peraí peraí o careca mas essas empresas são exclusivas só tem uma por exemplo uma distribuidora de confecção uma distribuidora de comida mas não impede da gente criar mais nosso sistema é total o que a gente criou é totalmente dinâmico tá ligado deixa eu tirar uma dúvida por exemplo esse lance é a matéria-prima porque eu não entendi qual que eu vou poder fazer o que eu fiz aqui tá muito massa deixa o like aí bater pelo menos 50k mano na moral desanimado aí essa matéria-prima você vai fazer por exemplo panelinha não é isso ou não isso é o que eu tô indo agora aí se panelinha eu posso ir vender direto pro cara do chapéu lá não não você vai só vende na distribuidora só na distribuidora você não consegue vender pro cara então é automática é automática aqui eu peguei uma uma rota aqui de por exemplo plano em linha então eu vou chegar aqui nesse lugar específico temzinho é isso que tava ali oi você vende naquele totem que tava na frente ali da distribuidora eu peguei uma linha um tecido e um pano aí eu volto eu volto lá na distribuidora então mas esse cara ele pode teoricamente se ele quiser ele pode vender direto pro cara do chapéu né não consegue não ele não tem um item não consegue porque assim eu vou explicar o porquê calma aí vocês vão entender sim porque porque tudo funciona com base é o estoque da distribuidora tá ligado e o pedido toda a parte de pedido ela é automatizada vocês já vão entender eu já vou fazer um pedido com o Renan você tá no jogo né Renan já tô mostrando a parte da venda essa parada é legal porque de certa forma também não vai dar tanto poder assim pro cara que é cracudo de farm assim exatamente e ele vai virar e falar assim não eu vou te vender isso aqui mas num preço absurdo ele vai vendendo um preço padrão numa maquininha que aí a distribuidora decide o que ela faz depois exatamente ah legal onde ele chega aqui tá vendo esses preços também são fitistas a gente vai mexer depois aí ele vem ele vem aqui e vende o produto que ele tem lá pra distribuidora então a própria empresa decide o que o dono seta é isso o dono seta que ele tá comprando pano, ninho e tecido cada vez que eu vendo aqui um couro uma linha e um tecido eu tô abatendo no caixa da distribuidora se a distribuidora não quiser comprar mais quem paga é Bruno Dupé e prefeitura pra gente compravar o avião então de início de início é tudo basicamente as empresas tudo por conta de vocês né sim mas é assim é questão da gente é jogo rápido tá ligado a gente vai passar isso pra galera em breve ô careca quanto que vai valer uma empresa dessa aí se eu quiser comprar ela agora quanto que custa ainda estamos em processo de configurar espero o lançamento pode abrir lá tem durabilidade a tesoura tem a durabilidade se pede um pouquinho de durabilidade né entendi tudo vai ter durabilidade aparece ali ó a economia ela tem uma vigência ela expira entendi ela expira caralho qualquer item qualquer item tem isso sim qualquer item tem durabilidade esse valor ali de comprar e vender as coisas o dono da distribuidora que também coloca ah tá ali tá tudo vendendo a 150 mas se ele é como não não a gente vai controlar isso porque aí gira em torno da gente controlar a economia entendeu e aí também acaba recebendo tipo inflação de imposto da prefeitura ou não naquele dali recebe não ele vai receber aqui ó vou te mostrar onde que a prefeitura entra aqui os impostos distribuidora comprar não vai ser afetado porque querendo não é a base da economia do player né é daí pra cima é exatamente pergunta se vai ter puteiro mano provavelmente não mano aí ó aí assim imagina que eu esse mesmo processo que eu vou fazer aqui agora é da loja de seria da fábrica mas eu poderia ter uma distribuidora que eu teria a mesma interface tá ligado vamos supor o Renan vem aqui Piro cadê tu Piro cabeleireiro vai ser assim ou o cabeleireiro vai ser livre não o cabeleireiro é livre aí tem o Renan tá aqui aí tudo bem quero comprar aí ele quer comprar 10 chapéus aqui da fábrica tá ligado aí eu eu venho aqui se eu já não tiver produzido em estoque o chapéu que ele quer eu consigo acessar o meu o meu sistema aqui e olha o meu estoque né vamos supor que ele quer 10 desse broker roxo aqui broker roxo não tem eu vou precisar produzir o Renan coloca a pano e linha aí pra mim pra ser mais rápido por favor senão eu teria comprado a distribuidora eu preciso consegue colocar isso ou tá virado pro teste não peraí posso fazer uma pergunta aleatora pode não claro a gente vai ter um sistema de jurídico ou advogado na cidade essa decisão ou não a ideia é que sim foi legal show ah da hora eu precisava ô senhor fala pra nós aí das principais regras assim que mudou qual que são as regras que vocês mudaram mano regras é tem alguma diferente alguma regra bolada sei lá tem mano foi tirado foi rapidão só um comentário que o Bruno comentou assim farmar chapéu pra vagabundo dá um soco e o chapéu cai depois de crer tem isso né pior que o nossa o que que acontece perde meio onça não o item continua ali provavelmente o cara vai ter que tirar e colocar de novo cai no chão né cai no chão e até morte viu você caga a gente vai começar a matar porra já começa a ter código assim boneira de marca bonezinho danai que porra chapéu óculos bone essas coisas vão ter durabilidade também roupas não roupas não roupas não se a galera se a galera que for comprar vai ter um catálogo pra ver ou não claro né tem que ter né se tu vai comprar um barco as lojas vão ter vão ter sei lá vamos pegar aqui ó gorro do papai noel vamos supor que o peru que é o que sem desse gorro aí ele manda criar o processo de criação é assim agora é simples não tem mais aquela questão de ficar fazendo fórmula esperando ele pode deixar criando aqui na máquina ali você tá criando um só ou tá criando tudo de uma vez ele tá criando o 100 é que esse sai 100 sendo o gorro do papai noel tá ligado ele pode sai diferente ou você que setou pra fazer 100 é o pack já vem com 100 nesse aqui no caso da roupa ah tem ali né vezes 5 é você pode criar 5 mas ele sai 100 aqui ó o resultado mínimo de 100 e o resultado máximo 100 ah legal ah é bom que os estoques sempre vão ter alguma coisa como é que você manda 100 chapó pro cara da loja mano é tipo uma caixa então é vamos deixar criar aqui que eu já faço o pedido dele agora deixa eu fazer uma pergunta a gente só vai ter quando a galera tiver a criação por exemplo a gente criou o personagem vai todo mundo ficar de biquíni né se não todo mundo vai receber uma roupa lembrança season 3 aí dos ele vai ficar com ela mas a ideia é que a gente já abasteça algumas lojas de roupa e já deixa lá pro pessoal comprar e aí de acordo a gente já vai passando essas lojas de roupa quem quer assumir e a gente já começa a rodar o negócio tá ligado GG o CJ só tem uma roupa mesmo pergunta pessoal que trabalha em emprego público polícia mecânico médico não aí esses aí tem as roupas deles que são uniformes aqui no inventário se você for ver tem um slot chamado traje aqui então essas roupas elas vêm por cima das suas aqui ela fica como é skin entendeu como se fosse uma skin mesmo bravo bravo fala das regras o senhor pelo amor de deus eu tô ficando preocupado para de drama calma aí calma aí deixa eu acabar essa sozinha daqui que eu já falo aí por exemplo se eu ordenar aqui do maior estoque eu criei lá os gorros do papai noel aí vamos pô o Renan vai pedir Renan qual que é a sua loja lá é a loja 3 é a loja 3 lá aí eu tenho a parte do pedido aqui pra ele eu posso criar um pedido pra ele aí eu pego aqui a loja dele é a loja de roupas 3 aí eu gero o pedido pro Renan aqui por exemplo ele quer 30 gorros do papai noel lá adiciono pra ele já sai até o valor tudo ali quando a gente configurar as taxas de imposto aí ela já entra aqui entendeu já é adicionada a taxa de imposto em cima do valor do pedido aqui tá ligado aí a gente já coloca já confirma eu gerei o pedido pra ele aí eu tô aguardando o pagamento tá ligado é que ele crachou agora lá maneiro aí o que que acontece aqui pra ele lá na empresa dele se ele vir em fatura vai gerar pra ele um pedido tá ligado assim como esse aqui ó ah tipo ó você comprou fez um pedido de máscaras lá e aí ele tem que pagar pra minha empresa tá ligado isso tudo tá gerando em torno do fluxo dentro da empresa mesmo tá ligado massa 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 deixa o Renan voltar lá que o PC dele é além mano o que que falaram aí vai ser muito isso vai ter as guerras porra vamos fazer uma guerra roubou minha blusa da Gucci esse arrombado os playboy as patricinhas da cidade andando trajadão os caras falando irmão faz o seguinte passa tudo aí o que vocês tem que pensar é assim roupa é cada um tem a sua ali e nem todo mundo vai ser igual né pode ter umas roupas muito caras pode roubar se roubar roupa vai tá permitido na regra pode chegou a mas ainda não tem o assalto de rua vai ter quando tiver o legal não assim mas assim você chegou viu o cara lá com pisante maneiro que você nunca achou assuteiros caralho mas isso se nas regras eles liberarem o assalto de rua que não tinha né mas se fosse lá uma parada com faca alguma coisa assim durante um sequestro sei lá já tô vendo o povo indo na DP fazendo o B.O. porque roubaram o tênis de marca por favor por favor a gente vai ter sim a regra quem perguntou enquanto o Renan tá voltando até agora particularmente eu só sei de uma regra que foi mudada certo solta eu não sei o resto das outras então eu não vou falar em nome da equipe lá que eu não sei que essa eu sei está liberado o Power Game de rampar e o caralho a 4 com o veículo pra todo mundo polícia pode rampar junto coisinha estilo ou NP até daí não venham com choro ah rampou não sei o que mano rampa atrasse manobra liberada nossa vai ter aquelas fugas mano que só de sede nossa mano nem aquelas aquelas rampadas de cair lá embaixo ô DK mais uma pergunta mecanicamente falando você tem controle ainda do veículo no ar ou vocês vão desabilitar pra ficar mais da hora cara pode ser que sua opinião estoura como assim no ar ainda consegue controlar o veículo no ar oi atualmente a pessoa ainda consegue controlar o veículo no ar atualmente sim ah entendi porque da feita que você rampou aí o veículo vai na sorte ou ainda controla mas é do desejo de vocês algum dia tirar esse controle tudo vai ser observado tudo vai ser observado então quer dizer que a chance você controla mas a chance é o pneu furar então né ou o carro pegar fogo vai saber pegar fogo aí não adianta rampar coisa alta né senão vai se arrumar todinho da hora muita coisa pode acontecer né é porque na vida real você pode rampar mas você tem a lei da física em algumas coisas também né não pode né gravidade não existe né bom agora e Renan o pessoal tá perguntando aqui se essas roupas assim vai ter tamanho se vai ter PMG não sei o que se é de criança é 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